As cartas é essa Lá na lagoa, rã, rã, e o meu papo é de história Tô viciado na novinha que é foda na sentada Além de ser gostosa na cama, ela é malvada, safada Tesudo e massa, delícia, fazenda amor A cachorra foi tão gostoso que o pit bugamou A cachorra foi tão gostoso que o pit bugamou Net mamarra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pide, por favor, então Pede, 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 pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pode ficar de quarto me chamando que eu vou Pode ficar de quarto me chamando que eu vou Pede, pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede, 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 pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor VM no beat Isso que é foda DJ Samuel, o garoto da mídia Tô viciado na novinha que é foda na sentada Além de ser gostosa na cama, ela é malvada, safada Tensida e massa, delícia, fazendo amor A cachorra foi tão gostoso que o pit bugamou A cachorra foi tão gostoso que o pit bugamou Eu te mamarra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pide, pede, por favor, então Pede, 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 pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pode ficar de quarto me chamando que eu vou Pode ficar de quarto me chamando que eu vou Pede, pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede, 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 pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Mas é claro